Olha, gente, hoje faz exatamente 10 anos da conquista de Sara Menezes em Londres, uma década. Hoje é quinta-feira, né? Dia de TBT. Então, nada melhor do que a gente reviver os momentos de Sara Menezes em Londres, até porque a TV Cidade Verde estava lá, acompanhou toda a trajetória de Sara Menezes ao longo de sua carreira. Mas olha só, o momento, para mim, que acompanhei a Sara durante toda a trajetória dela no Brasil e no mundo, a cena mais importante foi em Paris, no estado de Bersi, bairro de Bersi. Ela, quando foi para a semifinal, enfrentou uma francesa com 20 mil pessoas no ginásio e calou todo o ginásio. Você vai conferir agora a classificação da nossa pequena, grande campeã para Londres 2012. Na tela. A brasileira Sara Menezes deixou o monumento decorativo do Arco do Triunfo para triunfar de maneira sensacional no tatame e partiu para cima de Frederic Jussiner, como se tivesse encarnado a força do povo piauiense. Não deu outra. O estádio de Bersi, como é chamado, teve que se render à guerreira sem limites e aplaudi-la numa cena que só a boa imagem do Piauí pode mostrar de um ângulo só dela. Vitória por Ipom. Calando a euforia de quase 20 mil franceses. Com os 200 pontos conquistados, Sara Carimba de vez, sua presença na Olimpíada de Londres 2012. Bom, aí a classificação, né? Mas não para aí não, porque nesse momento eu saí correndo com Sandoval Santiago, meu cinegrafista, lá para o tapete vermelho, onde estava Sara Menezes. Olha só a emoção da nossa Sarinha. Sara, o Piauí todo, o Teresina esteve com você mais uma vez nessa classificação fantástica para a Olimpíada de Londres. Uma boa imagem do Piauí também do teu lado. O que você tem a dizer nesse momento? Gostaria de agradecer a todo mundo, toda a torcida que eu estou tendo dentro da minha cidade, Teresina, e que continue sempre assim, todos nós unidos, com essa força, trazer a medalha olímpica, agora o objetivo maior. E a gente lá do lado da Sara, né? Esperava ver a TV Cidade Verde aqui? Esperava, desde o Prêmio Brasil Olímpico, sempre estar acompanhando, e eu tenho certeza que nessas competições grandes, o Ebst vai estar aqui, próximo, mostrando a luta para todo o Nordeste, principalmente o Piauí, né? Bom, além de você ter abraçado o povo do Piauí, outro presente fantástico nesse momento para ti seria o quê? Mais ou menos, é a bandeira de Teresina, do Piauí, né? Que representa um povo todo que é sofridor, mas está sempre lutando, né? Com aquela perseverança de sempre que você conhece, você faz parte desse contexto, né? Aqui, ó, a bandeira do Piauí. Direto para a nossa pequena, grande campeã, como é chamada lá por todos nós da TV Cidade Verde. Isso, desfraudando a bandeira do nosso estado. Como é que ia desfraudar em Paris a bandeira do Piauí? É excelente, é um orgulho que eu tenho do meu estado, conheci o Judo Luar, e estou muito orgulhosa de estar sempre trazendo bons resultados para o Piauí e para o Brasil. Está aí o cabeludo Herbert Henrique, aí de Paris, Londres, e a medalha olímpica. É com uma década do ouro olímpico em Londres, de Sara Menezes, que eu passo a bola para ele. Joelson Giordani, que vibrou intensamente, né, Joelson? Assim como todo o povo do Piauí, todo o povo brasileiro. Exato. E aí, essa história da medalha da Sara Menezes é aquele negócio. Todo mundo se lembra o que estava fazendo no dia, né, no manhã de sábado, para assistir Sara Menezes ganhar a medalha de ouro. Inesquecível, meu caro Herbert. Dez anos, muda muita coisa. Dez anos, Sara Menezes deixou de ser atleta, agora é uma técnica da seleção brasileira. Dez anos, os cabelos caem. Tudo muda. Muda muito. Muda. Por isso, aproveite o dia. Carpe diem. Quem sabe o que vai acontecer amanhã. Um abraço, Herbert. Valeu, João Elson. Herbert Henrique. Obrigado.